Há dois missões? Há dois missões? Ah, é próximo aí, né? Tem que ter mais que fazer aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. 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 Olha lá a beira. Tchau. 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 Tá bem linear isso aqui. Tchau. 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 Agora temos um problema. Tchau. O que é agora? Tchau. Tchau. Ok. Vamos lá. Ah, não tem como. Toda vez é isso. Me pede de seguir. Me pede de seguir o jogo. Vamos lá. Tava no cavalinho. 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 Olha! Que burrice é o outro botão, cara! Que burrice é o outro botão, cara! Que burrice é o outro botão, cara! Que burrice! Foi! Caraca! Tô ferrado! Caraca! Vai fazer com toda distância, cara! Que burrice é o outro botão! 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 Tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Pra que não é de qualquer um pack, não é necessário. Já vai dar aqui. O que é isso? 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 O que é isso?